Na noite desta terça-feira, uma dupla portando uma arma de fogo carregada estavam abordando várias pessoas em Monte do Carmo e tomando seus celulares. A PM foi acionada e rapidamente conseguiu deter os dois indivíduos que deu trabalho para serem localizados devido à rapidez em uma motocicleta. Segundo as vítimas, no momento da abordagem, um dos autores descia da motocicleta portando uma arma e anunciava o assalto, enquanto o outro ficava na motocicleta preparado para a fuga. Bom, Rodrigo, informações preliminares davam conta de que dois indivíduos em uma motocicleta estariam realizando roubo a transeuntes na cidade de Monte do Carmo, subtraindo os celulares das pessoas, utilizando-se de uma arma de fogo. De posse dessas informações, equipes de policiais militares do 5º Batalhão se posicionaram na entrada da cidade, realizaram um bloqueio com o intuito de conseguir fazer a detenção dos mesmos. Pouco tempo depois, os meliantes vieram na direção dos militares e os militares deram ordem de parada através de sinal luminoso, sinal de giroflex, sinal de sirene, e os mesmos não obedeceram ao sinal de parada. Diante disso, foi realizado acompanhamento tático e pouco tempo depois conseguimos fazer a detenção dos mesmos. Sendo encontrado com eles um revólver calibre .38, com seis munições intactas, foi recuperado também cinco celulares que foram subtraídos dos moradores de Monte do Carmo, na ação dos meliantes, e os dois meliantes também foram presos, graças ao belo trabalho exercido pelos militares do 5º Batalhão nessa noite aqui em Porto Nacional. As vítimas já vieram aqui para a delegacia, estão aqui para tentar substituir seus objetos roubados. Positivo. As vítimas já foram acionadas via telefone, já se encontram na delegacia, já reconheceram os autores como sendo os mesmos que praticaram o roubo dos seus celulares, seus pertences, e estão aqui agora para representar criminalmente contra esses delinquentes que subtraíram seus pertences. Esse indivíduo já possui alguma passagem pela polícia? A moto que ele estava, tem alguma resistição? Então, um deles, inclusive, o garoto foi preso no começo do ano portando uma arma de fogo, na época ainda era menor, e na época ele foi trazido à delegacia e foi feito um procedimento contra ele. A moto, fizemos o procedimento de identificação veicular, não constatamos nenhum ilícito também, nenhum registro de furto e roubo, então nós vamos apresentar o delegado e o delegado vai tomar as medidas cabíveis ao fato. Obrigado, Marcelo, pelas informações. Está aí a polícia militar trabalhando, e agora tirando de circulação os dois indivíduos que estavam com essa arma carregada, fazendo assalto na cidade de Mundo do Carro. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri